Música Governo Russo da Agricultura, Sira, e continua a ralar o serviço, o dia a ser a produção, e a reilaram. A foi a reunião com a Comissão DNB trata o assunto de economia no desenvolvimento e o Parlamento Nacional Quintana, Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Florestas, Marcos da Cruz, o subagricultor, Sira, e continua a vontade de cultivar o potencial, e a reilaram. O município, o município, a produção, e a reilaram. Marcos da Cruz, da da União, o governo começa a normalizar o sistema de irrigação, e a reilaram. O município, o município, o município, e a reilaram. Agora, nós estamos em trabalho, até que o setor privado, o CCIM, nós nos envolvamos, o município, o município, o município, o município, o município, o município, e a reilaram. A reilaram, e a reilaram, e a reilaram, para que ele esteja, o setor privado, para o desenvolvimento da agricultura. E nós somos agricultores, e nós somos, e nós participamos, para que ele esteja. Depois, O Ministério da Agricultura facilita, é técnico, é engenheiro, é extensionista para a sua ajuda.